Hoje vamos falar sobre uma descoberta fascinante e misteriosa que está escondida nas profundezas da Terra. Um gigantesco reservatório de água que está a mais de 15 quilômetros de profundidade, bem debaixo de um vulcão dos Andes, mas não um vulcão qualquer. O vulcão Uturunco, na Bolívia, aquele que tem potencial para ser um super vulcão. Sim, você ouviu certo. Uma espécie de lago gigante, mas inacessível, está misturado com magma. E uma das regiões mais ativas do planeta, a região do Círculo de Fogo. Nesse vídeo vamos explorar todos os detalhes sobre essa incrível descoberta e o que ela pode nos ensinar sobre vulcanismo, a origem da água no planeta Terra e descobrir outras características desse vulcão. Então fique comigo até o final, porque esse é um daqueles assuntos que me deixam muito, muito animado. Bora lá! Olá a vocês, meus caros padawans. E hoje a história começa no vulcão Uturunco, localizado no sudoeste da Bolívia, numa região desértica dos Andes. Esse vulcão, que está semi-adormecido, vamos colocar dessa forma, tem mais de 6 mil metros de altura e continua com uma atividade vulcânica contínua. Eu digo assim, que dentro dele ainda tem magma se movimentando, embora ele não tenha tido erupções nos últimos milhares de anos. Eu falei desse vulcão para vocês no último vídeo, porque o solo ao redor dele está inflando a uma taxa de vários centímetros por ano, o que pode indicar ali a porte de magma na câmara magmática. E ele está numa região com vários super vulcões do passado. E ele mesmo tem potencial para se tornar um. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre super vulcões, eu escrevi um assunto no meu blog, Câmara Magmática. É só você acessar por esse link que está aparecendo aqui na tela, ou então clicar no primeiro comentário fixado. Lá vão ter links para outros vídeos aqui do YouTube, onde eu falo sobre o assunto e assim você vai expandir ainda mais o seu conhecimento sobre super vulcões. Mas voltando ao assunto desse vídeo, um grupo de cientistas internacionais liderados pela Universidade de Bristol, na Inglaterra, estava investigando uma estranha anomalia sobre o vulcão, além dessa inflação que eu mencionei para vocês. Eles descobriram um corpo de magma que, ao contrário do que geralmente se espera, conduzia a eletricidade. Essa condutividade indicava a presença de algo inesperado, pelo menos inesperado na proporção que eles encontraram. Após muita análise, os cientistas descobriram que essa anomalia, essa condutividade representava um gigantesco reservatório de água misturado com magma. E quando falamos em gigantesco, estamos nos referindo a 1,5 milhão de quilômetros cúbicos de água. Isso é equivalente ao volume do Lago Superior na América do Norte aproximadamente. O fato desse reservatório de água estar a 15 quilômetros de profundidade, em condições extremas de temperatura e pressão, torna essa descoberta ainda mais impressionante. Vale destacar, pessoal, que é comum e normal encontrarmos água no meio do magma. Só que essa quantidade é absurdamente maior do que o que a gente costuma encontrar. Daí o fato dessa descoberta ter sido considerada de extrema importância e algo espetacular pelos cientistas. Mas o que essa água toda está fazendo lá embaixo? Bom, o que isso significa para o entendimento da Terra? É aqui que a coisa começa a ficar legal. Porque uma das perguntas mais intrigantes que surgem dessa descoberta é sobre o papel da água misturada com magma. Os cientistas acreditam que essa água não está simplesmente acumulada em um grande lago subterrâneo, como os que estamos acostumados a ver na superfície. Então ela não está numa caverna, numa cavidade, e ela está disposta ali. Ela está misturada com a rocha parcialmente derretida. E há temperaturas altíssimas, entre 950 a 1000 graus Celsius. Ou seja, é uma água que não pode ser extraída ou utilizada de qualquer forma que conhecemos. Essa mistura de água e magma é de extrema importância para a formação de certas rochas minerais. Por exemplo, ela pode ajudar a formar a andesina, um mineral que se encontra ali na região dos Andes. O interessante é que esse magma andesítico é muito rico em água, que ao ser liberado durante uma erupção, se transforma em vapor rapidamente, criando então erupções explosivas. No caso do Turunco, os pesquisadores consideram essa água um verdadeiro microcosmo do que acontece na formação da crosta continental. Porque o processo observado ali pode ser a chave para entendermos como grandes porções da crosta da Terra se formaram ao longo de bilhões de anos. A descoberta desse grande reservatório de água sobre o Turunco ajuda a entender ainda mais como a água também pode estar relacionada e associada a grandes erupções vulcânicas. A presença de água facilita a condutividade elétrica e podemos usar isso como ferramenta de detecção de futuras erupções. Além disso, fenômenos similares foram observados em outras regiões vulcânicas ativas, como a zona vulcânica de Taupo, na Nova Zelândia, e o Monte Santa Helena, nos Estados Unidos. Esses locais também apresentam evidências de reservatórios subterrâneos de água, o que pode indicar que esses fenômenos são mais comuns do que pensávamos. Se conseguimos entender, então, melhor o papel da água no magma, poderíamos melhorar nossa capacidade de interpretar os sinais de atividade sísmica, como terremotos e elevação do solo também, e que muitas vezes precedem erupções. É claro que isso pode ter um impacto direto na segurança de milhões de pessoas que vivem perto de vulcões, porque se a gente souberam direitinho quando e onde uma erupção vai começar, isso pode salvar muitas vidas. Na verdade, a gente já sabe de forma bem imprecisa quando uma erupção vai começar. Tanto é que a gente tem visto isso acontecer na Islândia, no Cumbre Vieira, ali na Itália, mas é melhor que a gente tenha mais informações ainda para ter essa precisão ainda melhorada. Agora, o que talvez seja o ponto mais surpreendente dessa descoberta é a implicação que ela traz para a questão da origem da água na Terra. Há muito tempo, cientistas debatem se a água do nosso planeta veio de fontes externas, como cometas e asteroides ricos em gelo, ou se ela já estava presente na Terra desde a sua formação. A descoberta desse lago de água sob o Turunco, juntamente com outras descobertas de reservatórios subterrâneos, sugere que grandes volumes de água podem ter estado na Terra desde o início. Por exemplo, um estudo realizado em 2014 descobriu um outro reservatório de água, três vezes maior que o volume de todos os oceanos da Terra, situado a uma profundidade de 700 quilômetros. Essas descobertas levam os cientistas a reconsiderar a ideia de que a água foi trazida ao planeta após a sua formação. Talvez ela já estivesse presente na nuvem de poeira que deu origem ao nosso sistema solar, sendo incorporada à Terra à medida que o planeta se formava. Então ela se formou juntamente com a própria Terra. Ela não foi trazida depois que a Terra já estava formada. Claro, isso aí são hipóteses, né? A gente não bateu o martelo ainda sobre essa possível origem da água. E com todas essas informações, fica claro que essas descobertas não são apenas sobre a água e o magma, mas sobre o próprio funcionamento interno da Terra. Se entendermos melhor como a água influencia o comportamento do magma, poderemos antecipar melhor as erupções vulcânicas. E essa é uma área de pesquisa extremamente promissora, porque como vimos, a água no magma pode ter um impacto crucial na dinâmica das erupções, pois a água pode reduzir o ponto de fusão das rochas e ela é um ingrediente crucial para gerar erupções poderosas, como a erupção do Hunga Tonga. A equipe de cientistas continua a explorar o vulcão Turunco e outras áreas com anomalias similares. Eles esperam que suas pesquisas ajudem a decifrar o papel exato da água no comportamento vulcânico. Ao mesmo tempo, essa linha de investigação abre portas para uma nova compreensão sobre como a água subterrânea moldou a história geológica do nosso planeta. Além do que, essa presença de água no vulcão Turunco seria mais um indício de que ele tem o potencial para no futuro ter uma super erupção, se tornando então um super vulcão, como eu falei para vocês no vídeo anterior. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse mergulho profundo nas entranhas da Terra. Se você gostou do conteúdo, mas só se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo e deixe aqui o seu comentário. O que você acha dessa descoberta? Eu achei bastante interessante e bastante promissora para o futuro da análise e da previsão de erupções vulcânicas. Mas eu quero saber o que você acha sobre esse assunto. E para dar uma azul, vou falar de novo aqui para vocês. Acessem o blog Câmara Magmática. Eu vou voltar com força total nele lá, publicando ali cerca de 3 ou 4 matérias por semana. Então eu sei que tem gente que gosta de assistir vídeos, mas eu sei que tem muita gente que gosta de ler também. Às vezes são assuntos que eu não vou conseguir trazer vídeos aqui para o canal, mas eu vou deixar lá e sempre vou anunciar aqui na aba Comunidade do YouTube. Então fica ligado, ativa o sininho, porque nem sempre vai ter um vídeo novo, mas vai ter ali uma postagem no blog que vai substituir. Não estou dizendo que eu vou parar com os vídeos não, tá? Os vídeos vão continuar normalmente. Eu estou dizendo que às vezes eu estou com algum intervalo que não dá para gravar vídeo, mas dá para fazer uma matéria, colocar lá um artigo, uma discussão, que serve até para a galera que está estudando aí sobre algum assunto do correlato e queira ali uma fonte de pesquisa confiável. Então vai poder usar isso também. A galera que está na escola aí, fica atento lá no blog, pode ter muita coisa de geologia legal para vocês. E é claro, não poderia deixar de agradecer a todos os membros do canal. A gente está sempre com a comunidade crescendo ali nos membros. É muito importante a sua participação porque você ajuda o canal a continuar vivo e ativo. Valeu mesmo a todos os membros quartzo e ametista. Então é isso, pessoal. Que a Força Geográfica esteja com todos vocês. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.